Olá pessoal, meu nome é Marildo, Matos Informática. Hoje vamos ver sobre carta de correção. Vamos entrar em instalação de notas fiscais. E vamos entrar aqui em notas fiscais. Dentro de notas fiscais, nós temos aqui, ó, carta de correção. Já ficou a última coisa que eu fiz. Uma coisa que a gente tem que cuidar é o seguinte. É possível emitir até 20 carta de correção para a mesma nota. Porém, somente a última atualizada é que é validada. Por exemplo, a última que eu tinha feito tinha colocado essa informação, mas eu não quero mais isso aqui. Eu quero, de repente, acrescentar mais coisas. Então eu vou botar aqui, ó. Trocou. Endereço. Placa errada. Mais alguma coisa. E aí eu posso colocar mais uma linha ainda. Fiz isso aqui, vou clicar em gerar carta de correção. Já está aqui a carta de correção. Eu posso imprimir a carta de correção. Eu posso ver também a carta de correção direto no XML. E também é importante fazer uma consulta no site. Nunca vamos esquecer. Vamos consultar. Vamos clicar aqui. Estou em programou logação. E aqui embaixo já apareceu todas as últimas que eu fiz, mas somente a última que vai ter validade. Vou clicar aqui. Já estamos direto no site do CEPAS. Trocou o endereço. Beleza. Agora vamos supor que a gente saia do sistema. Fechei totalmente. E vou entrar de novo no sistema. Agora a pessoa quer saber o que foi feito a última vez, a última coisa da carta de correção. Quando entrar de novo, já vai aparecer o que foi feito. Então, se eu quiser fazer a alteração em cima, faço de novo. Nunca esquecer. Não pode passar de 20. É isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.